O tempo passou, só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz e ouvir, nosso mundo ao sentir A metade vem retornar Do mesmo perfume, do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invadiu a razão, roubou o coração A saudade me faz lembrar Mas lembrar Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida O meu grande amor, pedindo pra te encontrar Olha o telefone, eu penso ligar Sabe o que eu sou pra você Começo a perder, até me reverter A medo da solidão Imagine em mim, com o teu pensamento Aceito você, siga aqui A cura indução Pois amo o coração A saudade me faz lembrar Mas lembrar Só um grande amor, é mais que o amor Só um grande amor, é mais que o amor Só um grande amor, é mais que a vida O meu grande amor, é mais que o amor É mais que o amor, é mais que o amor Só um grande amor, é mais que o amor Só um grande amor, é mais que o amor Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida Só um grande amor, é mais que a vida Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, te pegue e me volte Só um grande amor, te conhece a vida Só um grande amor, é só teu orgulho Meu grande amor, pedi pra te encontrar